É uma amiga maravilhosa. Pode ver o convidado agora. Fique à vontade pra deixar suas últimas palavras aqui no podcast. É uma honra conversar com o pessoal de Camaçaria. Eu servi muitos anos aqui, não é isso? É sempre uma alegria conversar com vocês aqui. Espero voltar no que vem aqui. A gente vê quem é que vai ser vereador aí pra dar risada de novo, não é isso? Forando esse período pré-eleitoral. O que eu tinha pra dizer, eu já disse no livro lá. Quem tiver algum interesse de ler, ou ouvir. Não, lê ou ouvir. Tem de graça. Tem ditado na internet. Tem de graça. Bota lá no L de Liberdade, em Bitcoin e em Red Pill. Você vai ouvir aí umas 6 ou 7 horas de livro de graça. No Kindle tá de graça. É isso. Quem tiver interesse, dá uma olhada no livro, dá uma olhada no treinamento. Tá de graça. Eu só... A minha missão, essas minhas aparições públicas que eu espero encerrar agora no período eleitoral esse ano, eles têm como único objetivo divulgar o que tem no livro, o que tem no treinamento. Eu quero que cada um de vocês que tá me ouvindo seja soberano. Que você seja capaz de ter um patrimônio que nem a polícia, nem sua família, nem nenhum juiz do mundo pode lhe tomar. Mas pra isso tem que estudar. Se você não estudar o Bitcoin, você vai ser destruído financeiramente. Sua família, sua empresa vai ser destruída. Como as pessoas que ignoraram a energia elétrica há 100 anos e que ignoraram a internet há 20. Não tem jeito. Nenhum restaurante de esquina hoje vive sem internet. Ninguém vai viver sem Bitcoin daqui a 10 anos, né? É isso. Se você quiser aprender a adquirir essa educação real, tá disponível de graça aí na internet. Pô, é babou. Só buscar. É, eu mandei aqui. Pessoal, a mulher aqui de Belo Horizonte... O que que... Carla... Assistiu aqui porque viu no canal no Telegram. Coisa boa. Renata... Tem mais canais... Se você escrever no Telegram, Renata Moelho, tem 10 canais de golpe, com 30, 40 mil seguidores, tudo pirâmide, não tenho nada a ver com isso. O meu canal mesmo não tem nem 10 mil pessoas, é pequenininho, não é isso que eu dou a real. É isso. Quem quer o impossível? Só vai acreditar em quem? Nas promessas de quem? Do... Inimigo, né? E aí, gente de Camaçaria, quem quer o impossível? Só vai acreditar nos mentirosos. Então, fiquem alerta. E acaba servindo seu pai. Seu pai da mentira. Seu pai da mentira. O satanás. Agradecer também aí o Afô, irmão. Aquele... Lá no Fala Gláubian, eu fiquei... Eu soube pelos bastidores, né? Chegou um bocado de corte. Rapaz, Renato falou de você. É de bom aí, lascador. Você é doida, minha mulher vai querer me dar um 30, 47. O problema é que o cara que faz o comedor no Bad Boy é o Will Smith, pô. O Will Smith é brincadeira. A mulher admitiu que deu para os amigos do filho, não foi? Não teve isso. Admitiu e o cara ainda perdoou e voltou, não foi? Ele ainda quer encosta. A indulgência é patológica. A indulgência é patológica. O filme começa... A primeira cena do filme é o cara na cama com oito e mais dor no banheiro, não é isso ou não? Sim, sim. Então, você achou ruim de eu comparar você com o cara no Bad Boy, não? É, dá bem que ela não assistiu o filme. Agora ela vai me cobrar por causa dessa fala, espera. Meu amor, não tenho nada a ver com isso. Quem está falando é Renato. Fala aí, fala aí. Pera aí que eu vou mandar aqui. Olha, vou pegar aqui o canal. É o canal do Instagram, né? O canal não, o Instagram é de Renato para botar aí, né? Márcio Carlos Tangará, Rio Grande do Norte. Minha honra, Renatão. O homem está estourado. Você quer o... Como é que chama? O link do Telegram? É arroba R38TAO. Aí, ó. É a mesma do Instagram. Instagram. É tudo a mesma coisa. R38TAO. Mas é 313818. Número. É, são números. São quatro letras e dois números, não é isso? Então... O corte lá ficou bacana, né? Meu amor. Valeu, amor. Tem que se morar assim com a maçarina. Tem que ter esse apoio, esse apoio. Mas não, mas não. Espere de ter esse apoio. A força do cara, você é doido, né? Na campanha. Olá, né? Então... Não, durante a pré-campanha também. Não é para os seus seguidores para dar esse apoio. Quando você começar a meter custo grátis aí, a graça de fazer, né? Aí, ó. Essa aí, essa aí. Não sei se está básica, né? Você é doido. Eu sou contra essa política assistencialista. Curso grátis não é política assistencialista. Não, curso sim. Custa básica... Vem cá, quantas pessoas aqui na cidade precisam de um curso de brigadista? Precisa de um curso de porteiro? Precisa de um curso de habilidades? Você conhece parte de gente que pode fazer? Sim. Utilizar qualquer espaço aí, inclusive público, e fazer o negócio, não é isso ou não? Sim, sim. A gente tem alguns projetos aí em andamento, né? Mas só em saber que a gente tem o seu apoio, eu fico muito feliz. Eu sou honrado. Minha honra. Honrado. Porque eu te conheço, eu sei que você é um cara de direita, é um cara que defende a palavra de Deus, se baseia sempre, se norteia pelas palavras de Deus, né? É um cara franco, é tão franco que choca, né? E você defender o nosso nome, que se morasse em Camarçaria nos daria esse apoio, me trouxe muita alegria, né? Eu fiquei muito honrado com aquele corte. Eu espero fazer mais apoio ainda, mas aí depende da convenção do partido, não é isso ou não? Esquerda nem pensar, esquerda nem pensar, você sabe disso. Eu quero ver, eu só quero ver ano que vem, eu estar indo no gabinete de Renato lá em Mata e no de Jean aqui em Camarçaria. Mas você vai dar teste também, você quer que desqualifique todo mundo, né? É, se chegar lá, se chegar com aquele discurso de otário, eu escalco. Como é o discurso de otário? Os caras, o cachorro perigoso é o que late ou o que não late? O cachorro perigoso é o que late ou o que não late? O que não late. Hein? É melhor o cara cabra dando e não dar porra nenhuma, ou o cara que fica na dele e vai lá e faz, não é isso ou não? Hein? O Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, é exatamente esse, latia, latia, não fazia nada, né? Na hora de indicar, deixava os petistas tudo no governo, não é isso ou não? Era currado. Eu quero ver, se eu tiver um gabinete, você vai ver a ação, não vai ver discurso nenhum, não é isso ou não? Eu vou sumir, não vou nem ter rede social, você não vai ver nada, vai ver o efeito das ações, não é isso ou não? Ele citou o bispo Jair aqui, agora. O bispo Jair fica quietinho aqui, olha o bispo Jair. Lá vem Jéssica, essa polêmica dele. A ação dele é aqui? Não, ele é forte nas ações, velho. O quê? Você tá proibido universal? O bispo, o vereador da igreja universal aqui? Se ele fosse besta, ele não era bispo, pode começar um vereador. Cinco eleições, cinco mandatos. Já tá pedindo, já usa o campeão já da igreja. Da cadeira lá. Da cadeira, aquele é minha já. O homem sair, só o Jéssica na causa. Mas, galera, vamos ficando por aqui. Foi bom demais. Tá aqui com a minha ala. Só agradecer também o pessoal aí que tem nos apoiado. E tem, inclusive, tem muita gente que vem no direct. Professor, tô com o senhor, não moro em Camarçari, mas vou tentar te ajudar. Isso é bacana, é reconhecimento de um trabalho. Pra quem não me conhece, aproveitar aí a audiência dessa live hoje que deu aí, estouro. Jean Tavares, 84. Jean com dois Ns, é o meu perfil de instrutor. E Jean Tavares Oficial, Jean com N só, é o meu perfil político. Então, quem puder acompanhar o nosso trabalho, eu falo sempre que eu prefiro cativar e conquistar o apoio das pessoas. Então, avalie o nosso trabalho, entenda a nossa linha de falar sobre política, porque eu sou a favor do mérito, do merecimento. E se vocês se sentirem representados por mim, me abraçam, né? Porque sozinho a gente não é nada. Me ajude! Minha honra! Galera, muito obrigado a todos. Vou deixar agora aqui o nosso convidado ficar mais à vontade, que daqui a pouco ele tem trabalho a fazer. Agradecer a todos, a Jean, pela honra de ter participado mais uma vez aqui. Jean, aqui já teve um sócio. Só leva a Jean lá, só leva a Jean lá. Tem um cara que quando eu ligo, diz que vem, então acabou. Talvez tem um bocado aí que fica me pedindo pra vir aqui, quando marca, quando eu chego, e se a gente ganhar a minha primeira entrevista, é aqui, ó. Aí, ó. Não esqueça de trazer uma verba. Claro! Ah, não é um patrocinador bom, né? Boa, né? O que, velho? Eu sonho em coisas maiores pra você. Aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Chamou. Na xixa aí. E agora, e Renato trouxe Satoshi. Vamos ver quanto terminou aqui o Satoshi aqui. Aí, Renato. Topa aí, Renato. Foi. Nove dólares. Nove dólares. É da 50 conto. 50 conto aí, ó. Tá vendo, Renato? Até trouxe. E você, se você aprender a utilizar isso aí, você começa a monetizar em alta, pô. Porque você, inclusive, você monetiza fazendo o seu público deixar de ser escravo. Os caras passarem a ter soberania sobre o seu patrimônio, né? Você tá lucrando pra fazer uma coisa que tá beneficiando a galera que já lhe acompanha, né? Vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Todos os podcasts vão ter lá o QR Code dos Satoshi pra galera começar a fazer esse negócio aí. Que eu quero ganhar dinheiro também pra melhorar o sistema aqui, velho. Botar, vai ficar duas acondicionadas ali, ó. Funcionando. Vai ser mais um, não. Então, mas... Renatão, muito obrigado mesmo, velho. Deus abençoe você. Ele dê força. E que você seja vereador lá. Amém. Agora, por que não foi vereador lá? Não sei que ainda tá lá em Salvador mesmo. Rapaz, é... Eu fui concebido em Mata, né? Eu fui feito lá, né? Minha família tem casa de praia lá há muitos anos antes de eu nascer. E eles têm muitos interesses lá. A família de minha mulher, inclusive, tem interesse no município. Minha família, a família de meu pai. Em Salvador, eu não tenho interesses. Eu não tenho interesse em Salvador, não é isso? E quantos votos? Quanto é que custa ser vereador em Salvador? Hein? É barril. O quê? Salvador, misericórdia. Pois é. Só deixa pra Tchaca, né? Que Tchaca que vai sair candidato a vereador. Rapaz, eu... Eu só devo... Só tem duas pessoas que eu prometi que eu ia fazer podcast e não fui. Só faltam dois podcasts na Bahia pra eu ir pra encerrar. Que é o de Tchaca e o... Como é o nome? Papo de Cadeca, o cara lá da penitenciária, né? Só tem dois caras que eu tô devendo. Que eu prometi e não cumpri, não fui lá no negócio. E no Alfa... E no Alfa... Alfa 11 eu fui, pô. Não fui? Eu não fui lá no negócio... O cara, eu quero conversar com você. Eu tava na minha casa lá sem camisa. Não é que eu atento? Tem 5 mil pessoas. Então não. Deixa eu botar a camisa aqui. Eu quero que eu botar a camisa. Eu levo um brother essa semana e disse... Não, rapaz, eu quero conversar com você. Atenda aí. Na hora que eu atendi... Eu acho que era gorbonó de nome do cara. Eu nem sabia que era o cara. Eu tinha não sei quantos milhões de seguidores. Na hora que eu meti, 30 mil pessoas. Vem, não, no lá na minha casa, deitado. O que tu é? O que é? Eu lembro que você pediu uma rodada. Não, eu vou dar a camisa. Não, pera aí, velho. Eu não quero. Eu vou conversar. Eu quero falar com você. Atenda aí ou não? É. Aí, quando atendeu, tome. Rapaz, que viagem. Mas, desde já, meu irmão, agradeço mesmo a você. A sua disposição de ter vindo aqui. A Jean, por ter sido o canal aí. E você falou de dois, né? Aí você já cumpriu. Colocou um a mais aí que foi o meu. Caiu aqui, né? É, caiu. Aí disse, olha, eu vou lá. Já tô lá mesmo com a maçaria. Vou lá. Mas, desde já, agradeço mesmo de coração. Sou fã também aí nessa caminhada aí. Minha honra. Minha honra. Rapaz, a gente, lá em casa, quando eu abro o canal no YouTube, misericórdia, só tem tanto corte, que até minha esposa gosta. Esse cara, ele não adianta assistir tanto, velho. Não tem um Satoshi, velho. Não tem um Satoshi, bicho. É. Mas, agora, primeiro, agora eu vou cumprir o negócio do Satoshi aí também. Tem que ver que vai transformar isso em real agora, né? Rapaz.